E uma mulher foi presa por força de mandados de prisão. A polícia abordou Nazaré Barros quando fazia uma viagem. Ela foi sentenciada por conta de um homicídio com requintes de crueldade e tráfico de drogas. Maria de Nazaré Silva de Barros, 60 anos, a NASA, foi presa por volta das 7 horas e 30 da noite de terça-feira em um micro-ônibus que faz linha Teresina Luiz Correia. Contra ela há dois mandados de prisão, um por homicídio e outro por tráfico de drogas. Ela foi presa no centro de Buriti dos Lopes. Tentando esconder o rosto de nossa equipe de reportagem, acabou se chocando contra o vidro da central de flagrantes. De um processo, o resto agora, 10 anos de reclusão e a gente recebeu uma mandação. A mandação, a nome de que ela viria em uma van, Teresina Parraíba. A gente pegou essa van lá no Buriti dos Lopes e ela estava dentro da van. A gente convidou ela para vir pegar para a central aqui, com esse mandado de prisão. O fato foi da morte do filhado Baluzinho, que foi morto em Parnaíba. O corpo foi deixado lá no povoado Aldeia, a área lá do Maranhão, perto lá de Araiosos. Foi feito, no caso aí, nesse tempo um inquérito, os colegas fizeram e chegaram a essa conclusão. Agora, o outro filho dela está ainda se contra preso, lá em Campo Maior. E saiu a mandado dela daqui pela vara aqui de Parnaíba e a gente cumpriu hoje à noite. A Nasa é mãe de Lucas Silva de Barros, o Luquinha, que está preso. E Adriano Silva de Barros, o Adrianinho, que foi assassinado em casa por rivais. Os três são conhecidos por crimes realizados em Parnaíba e região. Nazaré Barros residia no município de Barras e nada revelou sobre as acusações. Nazaré Barros é acusada da morte de Ednaldo de Souza, o baluzinho, que foi encontrado em avançado estado de putrefação na zona rural de Araiosos, Maranhão, com sinais de tortura, com os pés e mãos amarrados e olhos furados. Ela foi conduzida para a Central de Flagrantes, com destino à Penitenciária Mista de Parnaíba.